Tony Hawk virou sinônimo de skate, não só por Tony Hawk ser um dos maiores skatistas do mundo mas também pela maior franquia de games do estilo levar o seu nome com jogos incríveis que revolucionaram o esporte e os jogos radicais em si criando uma série de outras franquias de jogos radicais no entanto nessas dezenas de jogos tiveram grandes pérolas e grandes fracassos e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje toda a evolução da franquia de jogos Tony Hawk a franquia mais importante da história dos jogos de skate e talvez a maior franquia dos jogos de esportes radicais então vamos juntos relembrar toda a franquia Tony Hawk então, bora! Jogo Tony Hawk's Pro Skater Ano 1999 Desenvolvedora Neversoft Publisher Activision Plataformas Playstation Game Boy Color Dreamcast E N-Gage O primeiro jogo da franquia estreou quando o esporte começou a ganhar notoriedade com o surgimento dos X-Games em 1995 O primeiro jogo Tony Hawk's Pro Skater tinha fortes inspirações em outros lançamentos como Top Skater da SEGA e Street Skater da EA mas trocou os lançamentos de corrida por um sistema de parque de diversão criando assim o seu diferencial realizar manobras em busca de pontos elevados e combos interligados utilizando comandos parecidos com jogos de luta que faziam sucesso na época o cenário tridimensional com uma trilha sonora punk rock e hip hop trazia disputas acirradas com grandes nomes do esporte tudo isso contribuiu para a criação de um jogo que nas palavras do próprio Tony Hawk era comprometido com a realidade e a emoção de ser um skatista Tony Hawk's Pro Skater um clássico já que a gente falou de um clássico tem que falar de outro clássico que se tornou até mais famoso que o próprio jogo original Tony Hawk's Pro Skater 2 ano 2000 desenvolvedora Neversoft Publisher Activision plataformas Playstation Game Boy Color Dreamcast Nintendo 64 PC Mac e Xbox o primeiro jogo estourou com a qualidade do gameplay e a ambientação de manobras radicais inspiradas em movimentos verdadeiros com isso uma sequência foi encomendada a Neversoft Tony Hawk's Pro Skater 2 buscou refinar todas as mecânicas vistas anteriormente com a jogabilidade e a possibilidade de conectar combos com o manual uma manobra de solo usada para a transição de um lugar para o outro além disso a desenvolvedora inseriu a possibilidade de criar os próprios skatistas e todas as pistas juntamente com a adição de ícones como o Homem-Aranha como personagem secreto o game vendeu mais que o primeiro e é um dos 20 jogos com a melhor recepção de crítica de todos os tempos segundo a Game Ranking no ano seguinte uma versão especial chamada Tony Hawk Pro Skater 2 X foi lançado para reunir os dois primeiros jogos em uma coletânea com mais 5 fases e modo multiplayer a primeira de muitas outra versão importante a ser comentada foi a de Game Boy Advance que foi produzida pela Vicarious Vision especializada em port de jogos que mesmo com a limitação de hardware sempre buscava fazer versões fiéis dos games originais essa parceria com a produtora foi renovada enquanto a Neversoft esteve à frente da franquia Tony Hawk o jogo Tony Hawk's Pro Skater 3 ano 2001 desenvolvedora Neversoft Publisher Activision plataformas Playstation Playstation 2 Nintendo 64 Nintendo Gamecube Xbox, Game Boy Color, Game Boy Advance, PC e Mac Tony Hawk continuou em alta ganhando o prêmio de melhor jogo de esporte na EA de 2001 o prêmio Game Critic Awards para manter Tony Hawk's Pro Skater 3 em alta a Neversoft investiu em mudanças gráficas e utilizou a engine RenderWare usado em jogos como Burnout e nos primeiros GTAs em 3D com isso o jogo teve mudanças na jogabilidade principalmente na fluidez dos movimentos e no elenco de personagens a trilha sonora recebeu cada vez mais artistas consagrados como Red Hot Chili Peppers, Ramones, Motorhead e Exhibit o game foi responsável pela iniciativa Activision O2 Sports Revolution uma espécie de subdivisão da Publisher responsável pela publicação de jogos focados em esportes radicais como os clássicos Pat Hoffman's Pro BMX 1 e 2 jogo Tony Hawk's Pro Skater 4 ano 2002 desenvolvedora Neversoft Publisher Activision plataformas Playstation Playstation 2 Digi Blast Game Boy Advance Mac OS X GameCube PC e Xbox Ainda na pegada dos jogos anteriores Tony Hawk's Pro Skater 4 manteve o ritmo de evolução que a franquia vinha tendo enquanto a iniciativa O2 Sports da Activision enchia o mercado de jogos de esportes radicais Tony Hawk ainda continuava a ser o mais reconhecido e jogado o que resultou em um fracasso da iniciativa a quarta edição do game se focou em aprimorar recursos do jogo anterior como o dinamismo da gameplay e movimentação trazendo desafios com NPCs dentro das fases e com a possibilidade de experimentar mais manobras radicais inéditas no entanto nesse momento a série começava a tomar um caminho diferente a Neversoft quis mudar a estrutura do game porque percebeu ter perdido o mesmo apelo e euforia do início afinal foram quatro jogos no mesmo estilo em três anos porém a Activision estava muito satisfeita com os números que a franquia apresentava e negociou com o skatista um contrato de renovação dos direitos do nome até 2015 onde eles deveriam fazer e publicar 13 jogos com o nome Tony Hawk nos próximos 13 anos isso deixou a Neversoft muito preocupada pois temia a saturação das mesmas mecânicas com o tempo foi aí que a franquia começou a se distanciar do estilo clássico e experimentar mais nascendo uma das sagas mais lembradas pelos fãs a saga underground assim chegamos no jogo Tony Hawk's Underground ano 2003 Desenvolvedora Neversoft Publisher Activision Plataformas Playstation 2 Gamecube Xbox Game Boy Advance e PC a Neversoft aplicou mudanças drásticas para a franquia dessa vez o jogo de skate não era focado em grandes personalidades como o próprio Tony Hawk mas na construção do skatista criado pelo próprio jogador era possível personalizar rostos roupas e estilo entre as adições estavam a possibilidade de andar a pé e até dirigir carros Tony Hawk's Underground investiu pesado no modo história com um cenário restrito a centros urbanos como a companhia estava querendo contar uma história de evolução do skatista do jogador ela obrigava os jogadores a participarem de tarefas não relacionadas ao skate a fim de tentar criar uma narrativa para a jornada do protagonista até a ascensão no pódio porém ao que parece grande inspiração era na série de sucesso da MTV Jack Cass que focava em aventuras nonsense e humor escrachado um dos pontos mais lembrados da história é quando o parceiro do personagem principal rouba um tanque na Rússia bizarro em um dos meus jogos favoritos da franquia jogo Tony Hawk's Underground 2 ano 2004 desenvolvedora Neversoft publisher Activision plataforma plataformas Playstation 2 Gamecube Xbox Game Boy Advance e PC em Tony Hawk's Underground 2 era possível andar por aí a pé escalar paredes pichar paredes colar adesivo nos muros além de ter fases focadas em cartes ou triciclos a história seguia uma pegada mais caótica e ainda mais insana porque os jogadores criavam os seus skatistas e o protagonista era sequestrado por Tony Hawk e Ban Mergera membro do Jack Cass organizadores da turnê de destruição mundial em dois times de skatistas viajariam pelo mundo para causar o caos com as manobras e quem perdesse seria o responsável e teria que arcar com todos os danos o plot da história ainda conta com um parque cheio de explosivos com inocentes presos dentre os modos de jogo houve o retorno do desafios a cumprir objetivos em dois minutos no ano seguinte a Neversoft lançou Tony Hawk's Underground 2 Remix um porte para PSP com alguns personagens e cenários exclusivos contando com o modo de progressão reformulado jogo Tony Hawk's American Westerland ano 2005 desenvolvedora Neversoft Publisher Activision plataformas Playstation 2 Gamecube Gameboy Advance PC Xbox e Xbox 360 após algumas mudanças na equipe de desenvolvimento e a percepção de que underground não teve a recepção que esperavam a Neversoft buscou novamente mudar e chegou ao conceito de American Westerland o título voltava para o foco nas partidas de skate com competições em busca das maiores pontuações porém ainda tendo modo história esse mais sério em um mundo semiaberto onde você passeia livremente entre as cidades através de túneis com a intenção de tornar a experiência completamente fluída sem qualquer tipo de interrupção durante a campanha a trilha sonora tinha bandas como My Chemical Romance Blade e outras a Neversoft também adicionou a possibilidade de controlar bicicletas como em Matt Hoffman's Pro BMX e a opção de executar parkour no mesmo ano Tony Hawk's American Skateland marcou a estreia na franquia no Nintendo DS tendo uma versão reformulada de American Westerland adaptada para o videogame portátil com o mapa e a área do jogador visíveis na parte sensível do videogame jogo Tony Hawk's Project 8 ano 2006 desenvolvedora Neversoft publisher Activision plataformas Playstation 2 Playstation 3 Xbox 360 Xbox e PSP com a recepção não tão boa do jogo anterior a Neversoft decidiu realmente voltar às raízes com Project 8 o título voltou completamente as origens mas expandindo o conceito da história para mostrar Tony Hawk em busca dos oito melhores skatistas de todos os tempos o personagem controlado pelo jogador obviamente quer ser o maior de todos e cabe ao jogador a missão de cumprir desafios espalhados em grande parte do mundo aberto o título estreou a franquia na sétima geração de consoles e pela primeira vez foi utilizado capturas de movimento em todos os skatistas gerando movimentos próprios e únicos isso tirou o foco no sistema de criação de personagens que tinha menos opções outro ponto que mudou foi o sistema de criação de pistas que foi completamente retirado a jogabilidade foi retrabalhada pela Neversoft buscando muito mais fluidez na execução das manobras jogo Tony Hawk's Downhill Jam ano 2006 desenvolvedora Toys for Bub publisher Activision plataformas Playstation 2 Wii Nintendo DS e Game Boy Advance o primeiro spin-off de Tony Hawk estreou no mesmo ano de Project 8 o título desenvolvido pela Toys for Bob foi focado em uma espécie de corrida em vez de manobras radicais o conceito que a Neversoft havia fugido no começo quando a Activision buscava algo similar ao jogo top skater da Sega Downhill Jam consiste basicamente em descer de um ponto a e chegar ao ponto B em cenários que são uma grande descida é necessário agredir os outros skatistas para conseguir a primeira colocação enquanto desvia de obstáculos no meio do caminho foi um conceito novo e simples diferente do que os fãs haviam visto anteriormente foram anos conturbados na Neversoft cheios de altos e baixos a companhia foi levada ao extremo com as produções de American Westland e Project 8 nesse meio tempo de desenvolvimento a Activision adquirir os direitos de Guitar Hero e a própria Neversoft revelou que o primeiro Guitar Hero ajudou os desenvolvedores a relaxarem nesses momentos de críticas pelos jogos da franquia Tony Hawk foi em 2006 que a Neversoft foi convidada para produzir um novo jogo da franquia musical o Guitar Hero 3 Legends of Rock com o foco no desenvolvimento do título rítmico e o sucesso que ele teve a franquia Tony Hawk Hawk meio que foi deixada de lado pelo estúdio e aqui começou uma fase mais crítica da franquia até hoje com trocas de estúdios experimentações e poucas vendas jogo Tony Hawk's Proving Grand ano 2007 desenvolvedora Neversoft publisher Activision plataformas Playstation 3 Playstation 2 Xbox 360 Nintendo DS e Wii como mais da metade da equipe da Neversoft estava focada na produção de Guitar Hero 3 apenas alguns desenvolvedores do estúdio trabalhavam no novo título da franquia Tony Hawk o game retornou com um sistema de personalização mais profundo dando mais opções para criar o skateistas dos sonhos do jogador além de apresentar uma história baseada em escolhas o jogo contou com umas mudanças na jogabilidade com novas manobras movimentação mais rápida dos skatistas e alteração no modo clássico o jogo utilizava uma paleta de cores bem escura e simples com os resultados ruins da franquia Tony Hawk e os últimos resultados da franquia Guitar Hero Activision colocou toda Neversoft para trabalhar na franquia musical a partir desse ponto com isso a grande parceira Vicarius Vision responsável pelos portes focados na fidelidade com o original também foi afastada da franquia jogo Tony Hawk motion ano 2008 desenvolvedora Create Studios Publisher Activision plataformas Nintendo DS o segundo spin-off da franquia Tony Hawk foi criado para extrair os recursos de movimentação do periférico motion pack para Nintendo DS contudo os controles do game tiveram problemas e em uma pequena história com apenas 20 objetivos o jogo teve um desenvolvimento apressado e servia apenas uma demonstração das capacidades dos sensores do periférico recebendo nota média de 39 no Metacritic foi o pior jogo da franquia até então segundo os críticos jogo Tony Hawk's Ride ano 2009 desenvolvedora Robomodo Publisher Activision plataformas Playstation 3 Xbox 360 e Wii depois da tentativa de reproduzir Tony Hawk com o periférico de movimento para o Nintendo DS a Activision quis aproveitar o sucesso que instrumentos de Guitar Hero e Rock Band estavam tendo para criar um dispositivo parecido para a franquia Tony Hawk buscando gerar uma imersão diferente aos jogadores para isso contratou o estúdio recém criado Robomodo feito por ex funcionários da recente falecida Midway e da EA Chicago Tony Hawk's Ride é um game controlado por uma espécie de skate da vida real em que os jogadores precisavam simular as manobras digitais dentro de suas próprias salas entretanto o jogo foi lançado com muitos bugs era considerado bastante fácil possuía pouco conteúdo poucos skatistas e não permitia liberdade para os jogadores e as manobras não saiam corretamente digamos assim o periférico apresentou diversos problemas e defeitos além disso ocupava e exigia muito espaço no cômodo de uma casa para executar todas as manobras sem isso era impossível sequer terminar a primeira fase o skate custava um valor muito acima da média dos outros jogos e o game não permitia jogar com controles normais no videogame o jogo foi bem criticado tanto pelo público quanto pela mídia mesmo no dia do lançamento de Tony Hawk's Ride saiu o primeiro jogo mobile da franquia Tony Hawk's Verde produzido pela Gloomobile em Java contendo gráficos 3D e legendas em português jogo Tony Hawk's Fred ano 2010 desenvolvedora Robomodo publisher Activision plataformas Playstation 3 Xbox 360 e Wii mesmo com as críticas de Tony Hawk's Ride a Robomodo insistiu em sensores de movimento para gerar mais imersão para franquia Tony Hawk e por isso lançou uma sequência do jogo Shred ainda necessita de movimentação dos jogadores no mundo real para gerar movimento no personagem virtual porém não mudou muita coisa em relação ao anterior em relação à qualidade e quantidade de conteúdo foi adicionado um modo inédito de jogo focado em gameplay de snowboard e foi prometido controles mais responsivos em um visual melhorado no entanto o jogo não só foi mais criticado pois vendeu apenas 3 mil cópias no lançamento gerando um encalhe nas lojas inacreditável o cenário para a produção de um jogo assim também não era um dos melhores né os periféricos de games estavam saturando o mercado naquela época com guitarras baterias picapes de DJ e muito mais a própria Neversoft criadora da franquia que havia largado a série Tony Hawk's para focar apenas em Guitar Hero demitiu cerca de 50 funcionários naquele período devido aos maus números e Shred ajudou a demonstrar insatisfação do público com a qualidade desse tipo de produto jogo Tony Hawk's Pro Skater HD ano 2012 desenvolvedora Robo Modo Publisher Activision plataformas Playstation 3 Xbox e PC você já ficou empolgado né o nome era de um clássico mas apesar de ter o nome Tony Hawk's Pro Skater HD não é um jogo novo da franquia pela segunda vez a Activision reuniu os dois primeiros games em uma coletânea o game apresentou gráficos como os antigos porém modernizando algumas coisas na jogabilidade e voltando ao estilo que consagrou a série porém vários conteúdos clássicos foram retirados como criador de pista multiplayer speed screen personagens músicas modo de jogo e muitas outras coisas dois anos depois a Neversoft que fazia os primeiros jogos da série Tony Hawk fechou as portas após ser adquirida por outro estúdio a Infinity Ward que produz jogos da série Call of Duty a companhia foi fechada no dia que completaria 20 anos com os funcionários restantes ateando fogo na escultura do logo da empresa um olho espetado por uma lança que ficava em destaque no prédio do estúdio nesse mesmo ano saiu o segundo jogo mobile da franquia Tony Hawk's Shred Session desenvolvido pela Big Beach para iOS e Android onde você precisa coletar moedas em corridas simples na rua o jogo foi lançado em alguns territórios e cancelado no mesmo ano jogo Tony Hawk's Pro Skater 5 será que agora vai ano 2015 desenvolvedora Robomodo Publisher Activision plataformas Playstation 4 Xbox One e PC três anos após a remasterização a Robomodo tentou dar continuidade a numeração principal de Tony Hawk's Pro Skater prometendo um retorno completo às raízes em um jogo completamente inédito porém mesmo após três anos entre um jogo e outro a Activision encomendou o game poucos meses antes de lançá-lo antes do fim da licença para usar o nome Tony Hawk com o tempo curto o desenvolvimento teve diversos problemas como o uso da Unreal Engine 3 motor gráfico de 10 anos antes mesmo com a Unreal 4 já sido lançada o primeiro trailer divulgado tinha gráficos realistas porém bastante ultrapassados para o jogo daquela geração apenas dois meses antes do lançamento foi decidido mudar os gráficos para Shell Shade nunca antes usado na franquia segundo a Activision para conseguir manter a taxa de 30 quadros por segundo o jogo foi lançado sem estar pronto pois só tinha o tutorial e editor de pistas apenas após uma atualização de 8 GB é que o jogo completo chegou aos consumidores por meio dessa atualização sem qualquer polimento cheio de bugs problemas de física e mudanças na jogabilidade o jogo teve a pior nota de todos os Tony Hawk já lançados o jogo foi recebendo ao longo dos meses diversas atualizações com correções conteúdos e personagens mas foi um fracasso comercial recebendo também diversos prêmios de pior jogo do ano dessa forma o contrato com Tony Hawk se encerrou e no ano seguinte a Robo Modo fechou as portas em 2018 um novo jogo de celular foi lançado dessa vez sem as mãos da Activision o Tony Hawk Skate Jam desenvolvido pela Apple Media o jogo é um free to play para Android e iOS onde você coleta itens dentro de um cenário onde você pode controlar a vontade seu personagem similar aos jogos originais da franquia e aí chegamos finalmente a ele o jogo Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 ano 2020 desenvolvedora Vicarius Vision Publisher Activision plataformas Playstation 4 Xbox One e PC no meio do sucesso de diversas remasterizações a Activision procurou Tony Hawk novamente e fez um novo contrato com o skatista dessa vez para lançar uma remasterização completa dos dois primeiros jogos a terceira né essa porém não é como a versão HD que teve melhorias pontuais mas sim o remaster completo mantendo a essência e apresentando diversas melhorias e aprimoramentos em diversos quesitos como no sistema de personalização dos skatistas nas pistas modo de jogo multiplayer online e offline e uma experiência bem mais parecida aos primeiros jogos a responsável pela produção foi justamente a Vicarius Vision que era o estúdio que fazia os portes dos primeiros Tony Hawk's Pro Skater para diversas plataformas ao longo dos anos sempre ao lado da Neversoft o game ainda possui críticas e divide opiniões de alguns fãs mas como remaster voltou a ter resposta da mídia como não recebia cerca de 20 anos o resultado se tornou o jogo mais rápido da franquia a vender um milhão de cópias a franquia Tony Hawk foi um sucesso no Brasil principalmente nas locadoras onde se pagava pelos recordes havia uma galera que se reunia nesses locais para fazer campeonatos por pontos os saves do jogo que ficavam no memory cards eram cobiçados principalmente quando vinham com tudo desbloqueado é né aliás tinha uma época em que dava para desbloquear tudo no próprio jogo hoje já não é assim inclusive nesses saves tinham até os personagens secretos como por exemplo o Homem-Aranha a franquia Tony Hawk também ficou muito conhecida pela sua trilha sonora muita gente pegava o disco só para ouvir as músicas lembrando que a gente estava numa época que não era tão fácil ouvir essas músicas assim toda a franquia Tony Hawk foi uma experimentação desde o primeiro jogo com coisas que deram certo e foram continuando e coisas que deram errado e foram eliminadas os jogos da franquia Tony Hawk servem como um espelho da evolução dos jogos 3D além de ser a história de uma geração são 20 anos com jogos dessa franquia e nessas duas décadas de história com certeza tem um jogo Tony Hawk na sua lista de 10 melhores jogos e também nesses 20 anos deve ter um jogo de Tony Hawk na sua lista de piores jogos desse período Tony Hawk teve muitos altos e baixos mas é uma franquia importante e amada por muita gente inclusive por mim mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você qual o melhor jogo da franquia Tony Hawk e qual o pior jogo também me fala aí nos comentários ah e não se esquece me segue no twitter e no instagram arroba vitorissui no twitter a gente pode conversar sobre tudo além de eu postar muitas coisas sobre o meu dia a dia já no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de postar umas zoeiras extras também e o roteiro desse vídeo é da equipe do Renato Cavaleira e a edição é do meu amigo Jota o link dessas feras está na descrição eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais